Estou finalizando a colheta da cultivar Brasmax única de um pivô de 100 hectares no município de Água Fria Goiás do produtor Oli Antônio Fiorese, onde que o material se encontra hoje com 104 dias de plantado a colheta e o material com alto potencial produtivo. Até o momento foi colhido em torno de 90 hectares e a média de produtividade ficando em torno de 80 sacos. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o monitor da máquina. Legenda Adriana Zanotto